Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Neste fim de semana, o Brasil espole o próximo presidente. Pesquisa da Datafolha mostra a redução na diferença entre o líder das intenções de voto, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. 17 universidades públicas de 9 estados diferentes são alvo de ação da Polícia Federal para apreender material de campanha eleitoral nos campos. 4 em cada 10 eleitores com mais de 75 anos afirma que vão comparecer às urnas no domingo. O voto é facultativo para quem tem mais de 70 anos. Pesquisa ainda indica que nessa faixa etária, a política é um dos principais temas de conversa no dia a dia. O presidente do Banco do Brasil pede demissão para assumir comando de empresas de cobrança por cartão. No quadro Linha de Frente, meninas aprendem balé e cidadania. As aulas começam ainda na primeira infância e vão até a vida adulta. O projeto Cia e FB de dança prepara e acompanha meninas da Zona Norte de São Paulo pelo balé e pelo mundo. Nos Estados Unidos, a FBI confirma pelo menos mais dois pacotes com bombas enviadas a democratas e críticos do presidente Donald Trump. Agentes da FBI concentram a investigação em pistas no estado da Flórida. No esporte, o título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20. E a última convocação da seleção brasileira para os dois últimos amistosos do ano com algumas novidades daqui a pouquinho. Há dois dias do segundo turno das eleições, uma parcela da população que nem precisaria votar não abre mão de fazer valer a sua vontade na urna. Pesquisa mostra que duas em cinco pessoas com mais de 70 anos diz que faz questão de votar este ano e também que a política faz parte dos principais interesses do dia a dia. Aparecida, 81 anos, hoje aposentada. Teve várias profissões na vida. Operária, manicure, secretária, chefe de sessão. O que nunca deixou de ser é eleitora e com muito orgulho. Acho que só vou deixar de votar o dia que eu não estiver mais aqui, porque eu gosto de votar. É um dia bom para mim, é um dia que as esperanças se renovam. Ela sempre votou, mas de um tempo para cá também tem conversado mais sobre política, com os filhos e com os amigos. Aparecida não é uma exceção, segundo a pesquisa que investigou a vida e os interesses dos brasileiros com mais de 75 anos. Depois de saúde, cultura e lazer, política é o assunto que mais ocupa espaço nas conversas dessas pessoas, inclusive pelas redes sociais. Eles dialogam muito, tanto nos seus grupos, estão muito presentes nas redes sociais, sendo WhatsApp, Facebook, as grandes plataformas onde eles se comunicam, dialogam. Tanto conecta as gerações, estão os avós que vão falar com os netos que estão mais engajados, que estão indo para as ruas. E eles não querem só falar, querem votar e participar. Na faixa etária acima dos 75, para quem a presença nas urnas já não é obrigatória, de cada 10, 4 pretendem votar no próximo domingo. Mas esse interesse não tem sido correspondido. A maioria dos candidatos não incluiu essa população madura em seus programas de governo. E isso significa pensar com muito carinho nas calçadas, na mobilidade, no acesso, na previdência privada, na questão da saúde e muito poucos são os candidatos que têm um olhar atento a isso. Aparecida, a eleitora de 81 anos mantém a esperança. Se o meu candidato ganhar, eu tenho esperança que ele vai pelo menos tentar arrumar muita coisa, sabe? Eu espero que ele consiga. Eu não posso perder essa esperança. Os cartórios eleitorais já estão nos últimos preparativos para as eleições de domingo, mas o eleitor ainda tem dúvidas. Por exemplo, quem perdeu a votação no primeiro turno pode votar agora no segundo? Para tirar essa e outras dúvidas, a repórter Adriana Semino está no TRE de São Paulo. Muito boa tarde, Adriana. Oi, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Sim, o eleitor que não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo turno. A Justiça Eleitoral considera duas eleições independentes. Para votar, então, agora no segundo turno, só é preciso estar com o título válido. Eu vou conversar agora com a Silvana de Freitas, que é coordenadora de comunicação aqui do TR de São Paulo. Silvana, fala para a gente sobre os prazos para a justificativa, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno. Boa tarde. O eleitor que não puder votar, estiver fora do seu domicílio, nesse domingo, ele pode, do município onde ele estiver, justificar essa ausência. Ele procura um local de votação e faz essa justificativa. Se ele não puder fazer no dia, ele tem 60 dias para fazer. Ele tem até o dia 27 de dezembro. Quem não votou no primeiro turno e não justificou, tem até o dia 6 de dezembro para justificar. Nesse caso de justificar depois do dia da eleição, do primeiro ou do segundo turno, ele tem que apresentar um documento que comprove o motivo da ausência. Pode ser um atestado médico, uma passagem aérea ou de ônibus. E o que o eleitor pode e o que não pode fazer ao longo do fim de semana em termos de defesa de candidato? O eleitor tem uma série de restrições em relação ao domingo. Ele não pode participar, fazer a boca de urna, ele não pode participar de manifestação coletiva, aglomerações, mas ele pode fazer manifestação individual silenciosa. Ele pode votar, por exemplo, ou circular lá nas ruas com camiseta do candidato dele ou broche, dístico, adesivo, esse tipo de coisa. Tá certo. Obrigada pelas suas informações. Então, as eleições do segundo turno para o próximo domingo acontecem das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. A gente vai eleger o presidente da República e em 14 estados também o governador. Para votar, tem que levar um documento com foto e o título. E se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar nesse site que vai aparecer aqui na tela, que é tse.jus.br. E bom voto para todos nós, Ana. Obrigada, Adriana. Aldo. Presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, pede demissão do cargo que vai assumir a empresa de cartões de crédito Cielo. Paulo Caffarelli comanda a maior instituição financeira do país desde julho de 2016. Segundo o Banco do Brasil, em 1º de novembro, ele deixará os cargos de presidente e de membro do Conselho de Administração. Após essa data, o executivo passará a comandar a Cielo, empresa de cartões de crédito e meios de pagamento. Para a presidência do Banco do Brasil, o Palácio do Planalto indicou Marcelo Augusto Dutra Labuto, atual vice-presidente de negócios de varejo do banco. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, determinou que a Polícia Federal investigue as ameaças contra os jornalistas da Folha de São Paulo por causa de reportagem publicada há uma semana. Na quinta-feira passada, dia 18, a Folha publicou a matéria Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. Desde então, começaram ataques e ameaças à jornalista Patrícia Campos Mello e ao diretor executivo do Datafolha, Mauro Paulino. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, determinou que a Polícia Federal apure os fatos e identifique a autoria, circunstâncias e motivações das intimidações. Jungmann disse que se as acusações forem confirmadas, pode-se estar diante de ofensa direta à liberdade de imprensa. Na última terça-feira, a Folha enviou representação ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a abertura de inquérito pela Polícia Federal. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal faz operações em universidades públicas contra a suposta propaganda eleitoral. No Rio de Janeiro, uma juíza mandou retirar esta faixa do prédio da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. A faixa tinha o nome da faculdade e a palavra antifascista. Os alunos tentaram colocar de novo. Como as universidades estaduais e federais são prédios públicos, a lei eleitoral impede a realização de campanha em seu interior. Os investigados alegam que não havia material com nomes de candidatos nem de partidos políticos. Mais tarde, a faixa foi novamente retirada. Em protesto, alunos e professores colocaram no lugar outra faixa com a palavra censurado. Na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, alunos e professores relatam que os fiscais do TRE e agentes da Polícia Federal abordaram os professores sobre seus dados pessoais, a disciplina que ministram e o assunto que estava sendo tratado nas aulas. Na UERJ, fiscais também tiraram faixas de homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada há sete meses. A Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Rio de Janeiro, em nota, manifestou abre aspas repúdio diante de recentes decisões da Justiça Eleitoral que tentam censurar a liberdade de expressão dos estudantes e professores, fecha aspas. A nota ainda afirma que restrições feitas por agentes da lei sob manto de mandados verbais são perigosas para a nossa democracia e atentam contra a autonomia universitária prevista na Constituição. Em nova pesquisa Datafolha, a diferença entre Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT caiu de 18 para 12 pontos percentuais. Vamos aos números. No levantamento do último dia 10, Jair Bolsonaro tinha 49% das intenções de voto, depois 50% e agora 48%. Fernando Haddad oscilou de 36% para 35% e no momento do levantamento aparece com 38%. Brancos e nulos somavam 8%, depois 10% e agora são 8%. 6% não souberam ou não responderam, depois 5% e agora são 6%. Nos votos válidos quando são desconsiderados os brancos e nulos, Bolsonaro tinha 58%, oscilou para 59%. No momento do levantamento, o candidato do PSL caiu para 56%. Haddad tinha 42%, depois 41% e agora subiu para 44%. O Datafolha perguntou em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. No levantamento do dia 18, Haddad tinha 54% de rejeição e agora 52%. Bolsonaro tinha 41% de rejeição, agora 44%. O Datafolha ouviu 9.173 pessoas em 341 cidades, entre os dias 24 e 25 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha divulgou também as intenções de voto em três estados e no Distrito Federal. A disputa mais apertada é para o governo de São Paulo. Em São Paulo, João Dória, do PSDB, tem 52% dos votos válidos, que dispensam os brancos e nulos. Márcio França, que concorre à reeleição pelo PSB, aparece com 48%. Eles estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, aparece com 56%. Eduardo Paes, do Democratas, tem 44%. A margem de erro é de três pontos percentuais. Romeu Zema, do Novo, lidera os votos válidos em Minas Gerais, com 68%. Antônio Anastasia, do PSDB, tem 32%. A margem de erro é de três pontos percentuais. No Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, lidera com folga, com 74%. E Rodrigo Hollenberg, do PSB, aparece com 26%. A margem de erro é de três pontos percentuais. O Datafolha ouviu eleitores dos três estados e do Distrito Federal, entre os dias 24 e 25 de outubro. E agora há pouco, o técnico Tite fez a última convocação da Seleção Brasileira em 2018. Ser dois amistosos contra Uruguai e Camarões dia 16 e 20 de novembro. Vamos ver como é que foi a convocação. Alisson, Liverpool, Brasão, Cruzeiro, Ederson, City. Defensores, Danilo, City, Dedé, Cruzeiro, Fabinho, Liverpool, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Miranda, Inter de Milão. Filipe Coutinho, Barcelona, Wallace, Hanover, atacantes, Douglas Costa da Juventus, Firmino, Liverpool, Gabriel Jesus, City, Neymar, PSG, Richarlison Everton, William, Chelsea. Muito bem, algumas novidades, portanto, principalmente o Gabriel, goleiro do Cruzeiro, esse revezamento no terceiro goleiro que o Tite vem fazendo. O futuro do futebol brasileiro disputa o campeonato para atletas até 20 anos, o brasileiro sub-20. O Palmeiras goleou vitória e ficou com o título do torneio. Vamos ver os gols. O Verdão começou o jogo administrando a enorme vantagem de 4 a 1 no primeiro jogo, enquanto Vitória buscava a virada. E o rubro negro se animou. Edson Júnior marcou de cabeça. Aí, Iandre, blou dois rivais. Tawilou com o Aníbal e fez um golaço para empatar e esfriar a partida. A vantagem paulista veio depois que o árbitro marcou o pênalti de Matheus Souza em Vitinho. Luan Cândido bateu, Lucas defendeu, mas o próprio lateral pegou o rebote. O Vitória voltou com tudo para o segundo tempo e empatou logo aos dois minutos. Ed Carlos sofreu o pênalti de Matheus Neres. Kaique marcou, mas o Palmeiras conseguiu rapidinho acabar com a reação. Luan Cândido, de cabeça, marcou o terceiro do Verdão. Aos 23, o artilheiro Papagaio anotou o quarto. E aos 47, Luan Cândido fechou o placar com o terceiro gol dele na partida. Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente. Vamos conhecer a Kátia Bernardes, que faz meninas da periferia da Zona Norte de São Paulo bailarem pela vida. As aulas de balé começam aos 3 anos, 3 anos e meio de idade e acompanham as garotas durante a adolescência e a idade adulta com o objetivo de profissionalização. O projeto Cia FB de Dança tem 6 anos e hoje conta com 15 alunas que fazem apresentações pela cidade. Este ano serão mais de 300. Os professores vêm de escolas de dança parceiras. Meu nome é Kátia Bernardes, moro aqui na Vila Brasilândia há 35 anos. Fundei o projeto Cia FB de Dança com o objetivo de trazer dança para a comunidade. A bailarina que o projeto hoje trabalha é uma bailarina para ter trabalho universal, para ela poder viver da cultura, para ela estimular o público periférico a gostar da dança, a gostar do balé clássico. Eu sou filha de Kátia Bernardes, a fundadora do projeto. E nesse projeto eu sou a coreógrafa. Eu começo da barra, dando a técnica, para depois ir para a coreografia, para apresentar nos finais de semana. Quando eu era criança eu sonhava em fazer balé e perto de casa não tinha, ou meus pés não tinham condições. E surgiu esse projeto e eu consegui. O balé me trouxe desde responsabilidade, postura, eu consigo dar aula, perder a timidez. Uma forma de mostrar que a arte tem uma força enorme e que ela deve ser muito valorizada, porque ela é muito importante para o país, para o futuro das pessoas e é muito gratificante. O sonho é que as alunas se realizem como profissionais da dança. Quando chega um convite, como agora, chegam cinco convites dizendo quero que suas cinco meninas vão para o México. Oi? Como para o México? Quero que suas cinco meninas vão trabalhar no parque na China. Como assim? Como assim? Olha a oportunidade aí. E tudo voltado a o quê? A qualidade. O que o ser humano aprende, ninguém tira. Essa é a verdadeira herança. A seguir, nos Estados Unidos, agentes do FBI buscam pistas sobre os pacotes com bombas enviadas para democratas e críticos do presidente Donald Trump. As instruções e o projeto de fabricação dos dispositivos estavam disponíveis na internet. No seu esporte, a seleção mágica de 1982 é homenageada em filme brasileiro. A gente volta já. Em Miami, nos Estados Unidos, a polícia prende o homem suspeito de envolvimento com os pacotes de explosivos enviados a democratas e críticos do presidente Donald Trump. Já são 12 pacotes que podem ter saído da Flórida. O prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio, afirmou que alguém está tentando aterrorizar as pessoas politicamente, usando a violência, e que está confiante de que os responsáveis serão encontrados. A investigação sobre os pacotes com bombas enviados a membros do Partido Democrata e críticos do presidente Donald Trump está focada em pistas no estado da Flórida. Uma autoridade federal de segurança afirmou que as instruções e o projeto de fabricação dos dispositivos foram encontrados na internet, num manual de hackers. A polícia acredita que todos os pacotes suspeitos passaram pelo sistema postal dos Estados Unidos em algum momento. Os envelopes enviados para locais em Nova Iorque tinham um pó branco dentro deles. Mas o diretor assistente do FBI, William Sweeney, disse que as análises iniciais não indicavam uma ameaça biológica. Nenhum dos artefatos explodiu, ninguém se feriu e também ninguém reivindicou a responsabilidade pelos pacotes. O FBI pediu que as pessoas relatem qualquer pista suspeita e continuem em alerta. Um terremoto na Grécia não deixa vítimas fatais, mas na Rússia as chuvas deixam seis mortos. E na Jordânia, um ônibus escolar é arrastado pela enchente e deixa mortos e desaparecidos. Um forte terremoto de magnitude 6,8 atingiu a Grécia na madrugada de hoje. O tremor foi sentido na capital Atenas e também na Albânia, Itália e na Líbia. Um oficial da Brigada de Incêndio em Atenas disse que não havia relatos de danos ou de vítimas. Apesar do terremoto ter sido bastante raso, apenas 16 quilômetros abaixo do fundo do mar, isso teria amplificado a força do tremor. Na Rússia, as fortes chuvas provocaram enchentes que levaram à morte seis pessoas na costa do Mar Negro. Mais de duas mil casas foram inundadas e cerca de 500 pessoas retiradas da área de perigo pelos serviços de emergência. Mais de 30 cidades no sul da Rússia ficaram isoladas com a queda de pontes e o porto de Sochi foi temporariamente fechado. Na Jordânia, as enchentes deixaram ao menos 20 mortos, entre eles duas crianças e uma professora, quando uma forte enxurrada arrastou ônibus de excursão onde estavam, para dentro de um vale. Israel enviou tropas do exército, equipes de mergulhadores e helicópteros para ajudar nas buscas. E mais de 30 pessoas já foram salvas, algumas delas em estado grave. Oito passageiros continuam desaparecidos. O metrô de São Paulo chega ao estádio do Morumbi. A linha amarela começa amanhã, o período de testes da mais nova estação do sistema. Com a entrega da estação São Paulo-Morumbi, a cidade passa a contar com 96 quilômetros de metrô e 84 estações. Esta parada é atualmente uma das extremidades em funcionamento da linha 4 amarela, que tem na outra ponta a estação luz. A gente vai ter 28 mil pessoas se utilizando todos os dias por ela. Amanhã ela começa a abrir em maneira progressiva. Essa é a sexta unidade de estação que a gente consegue entregar nesse período de governo. É uma bela oportunidade de entregar para as pessoas esse tipo de serviço. É uma reivindicação antiga aqui da região, em especial para os São Paulinos, que vão poder assistir o jogo aqui de maneira mais fácil. A competição de mountain bike que ia rolar na Bahia chega ao quinto dia. O brasileiro Henrique Avancini continua na liderança geral, apesar do segundo lugar na etapa de ontem. Vamos ver como foi. A quinta etapa da Brasil Ride, com 140 quilômetros entre Guaratinga e Arraial da Juda, em Porto Seguro, foi marcada pela disputa, acirrada entre os líderes da classificação geral. O português Tiago Ferreira e o holandês Hans Becken venceram a etapa, mas chegaram colados com os mesmos tempos dos líderes. O brasileiro Henrique Avancini e o alemão Manuel Fumic, que tem um minuto e três de vantagem sobre os vencedores da etapa desta quinta-feira. O dia começou ruim para a dupla Luz holandesa, com um furo de pneu dianteiro do português, que perseguiu o pelotão depois do concerto. A dupla venceu a etapa mais longa da competição, com o tempo de 5 horas, 21 minutos e 27 segundos. O pódio do dia teve ainda o russo Alexei Medvedev e o italiano Francesco Failli, que fecharam o cronômetro em 5 horas e 23. Entre as mulheres, as espanholas Sandra Santainis e Ana Ramírez, e a equipe que lidera a competição das Américas, formada pelas brasileiras Viviane Faveri e Marcela Toad, alcançaram a dupla europeia e venceram nos metros finais. Muito bem. E no Cine Esporte de hoje, a seleção mágica de 1982 é homenageada no filme brasileiro. Vamos ver. Duas notícias são divulgadas no rádio na primeira cena de Mare Nostro, cuja ação começa em 1982. A primeira confirma a primeira eleição direta para governador no Brasil desde 1960. A segunda fala dos convocados por Tele Santana para a Copa do Mundo de 82, mas sem os talentos de careca, por contusão, e o craque Zé Carlos. Enquanto aguarda no carro que o pai fecha o negócio acerca de um terreno na Praia Grande, o filho ganha um pacotinho de figurinhas do álbum da Copa, no qual espera tirar o ídolo Sócrates, que não vem. Corte no tempo para 2011 e o jovem se torna Roberto, um jornalista esportivo que se vê às voltas com problemas na família em seu retorno ao Brasil após uma amalfadada tentativa de seguir na carreira na Espanha. Além disso, seus projetos não decolam, como a biografia do atacante Zé Carlos, craque esquecido por Tele, que ao contrário de Sócrates, careca, falcão, é um personagem fictício. Assim como aquela seleção que encantou o mundo até ser derrotada pela Itália, de Paulo Rossi, o filme também tem seu lado fantástico. Aparentemente, o tal terreno lá na Praia Grande faz com que desejos se realizem. O Jornal da Cultura, a primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre essa reta final da campanha presidencial. Uma ótima tarde, bom fim de semana. Até segunda. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri